Vamos de vídeo para finalizar? Vamos lá? Boa noite, Vandinha. Eu sou Francimar. Eu me chamo Francimar. É sobre sonhos. Então, eu acendi uma vela para... Eu acendi uma vela para o rum. E aí, na semana que a vela está acesa, ainda está acesa, eu tive um sonho que a vela estava pegando fogo no prato e eu vi aquele fogo assim, no prato, e eu tentava levantar, mas não tinha força para levantar. Para poder ver aquela vela que estava pegando fogo, mas eu consegui. Aí, quando eu consegui, que eu olhei, daí a vela estava pegando fogo, o prato, o outro estava pegando fogo, e a vela derreteu, caiu, caiu, mas estava acesa ainda. Então, eu queria saber de você o que significa esse sonho. Você pode me falar, por favor? E um beijo para você. Eu amo você. Tchau. Esse sonho, na verdade, ele não é um sonho, ele é um desdobramento espiritual. Nesse período todo desse sonho, que na verdade é um desdobramento, você estava ali limpando. Então, Ogum, um dos caboclos de Ogum, através do sonho, limpando, quebrando as mandingas. O fato da vela estar trazendo toda essa reação, é a expurgação de cargas negativas. Então, é uma transmutação regida de uma limpeza feita por Ogum. Um sonho muito bom. E que vem de uma mediunidade que é dela, e muito bem aguçada, né? Muito boa. Pois é. Você de casa teve um sonho e quer mandar um vídeo também, tá aí o WhatsApp, manda que a gente vai responder, assim que possível. Sim, vai ser um prazer. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Então, esse ritual é pra aqueles que estão com o caminho travado, bloqueio espiritual, bloqueio financeiro, ou a venda de uma casa que está travada. Então, esse ritual de enxu, né, que vai ser pra caminhos, é pra quê? Pra tirar os bloqueios. É como se fosse assim, pra tirar as pedras do meio do caminho, pra que a tua vida possa fluir. Então, é focado a espiritualidade? Sim. Mas numa função maior de limpar e mostrar, né, a visão do novo mundo. Então, esse trabalho de caminhos é, na verdade, pra aqueles que estão com a dificuldade de alcançar. Então, é como se você estivesse patinando o tempo inteiro. Então, você sabe o que quer, mas acaba não saindo do lugar. Então, esse trabalho é pra desbloquear essas energias, pra que você possa pular pro campo da prosperidade. É abrir os caminhos da vida, né? Muitas pessoas estão vivendo por viver, sem nenhum foco, sem saber o que fazer, né? E está aumentando cada dia mais tudo isso, né? Então, esse trabalho, ele ajuda também a você ter o foco da vida, né? O significado de tudo, ter projetos, ter o prazer. Porque Exu, ele traz essa energia de vida, né, de energia, de sonhar, de buscar, de se tornar um caçador. Então, Exu, ele traz toda essa força. A proteção, o mérito e a realização de cada caminho. A prosperidade foi pra quem já estava mais focado no que já queria mesmo pra vida, né? E estava ali estagnado. Então, a prosperidade foi pra empurrar os desejos que todos já estavam em mente. Esse de Exu tem uma diferença, porque é pra abrir caminhos. Ganhei uma oração, foi trancar ruas que me deu. Nessa oração, tem-me longa, minha gente. Exu é vida, Exu é amor, Exu é luz. Exu, ele é caminho. Exu, ele é prosperidade, é conhecimento, é alegria. Exu, sem Exu não tem terra, porque ele que conduz aqui o movimento da terra. Então, ele que é o responsável pelo reino terrestre, né, Deus acima de tudo. E Exu comandando aqui toda essa área terrestre. Então, vocês que têm dificuldade pra caminhar nessa área terrestre, o Exu, né, Exu, a energia Exu em si, ele traz todo esse caminho de abertura. Ele facilita os filhos a poder alcançar prosperidade na terra. Tem até um ponto, né, que sem Exu não se faz nada, né? Exatamente, é bem isso. Porque se ele determinar ali que não é pra fazer, não é pra fazer. Então, é ele quem comanda as estradas das nossas vidas. Para participar desse ritual de abertura de caminhos, você tem que adquirir o seu acesso pelo link que está na descrição desse vídeo. Dessa vez, você não vai precisar de instalar nenhum aplicativo para poder assistir e participar desse trabalho. Criamos uma plataforma exclusiva e de fácil acesso. Vandinha, esse é um trabalho individual, né? Sim, até mesmo, porque Exu, ele é uma energia individual. Exu é o desejo, né, tanto da sexualidade como do dinheiro. Então, o ideal é fazer individual. Porque, de repente, se você faz um pedido pra você ou pra outro, entra a mistura, né? Então, isso já desequilibra um pouco. Então, o ideal é fazer individual, né? Que vai fortalecer bem mais o caminho. E a gente vai trabalhar da mesma forma do ritual da prosperidade. Quando você for fazer a sua inscrição, você envia a sua foto. E aí, a gente vai usar essa foto. É uma foto pro pessoal, porque o trabalho é individual. Isso. Eu só vou pedir agora, dá licença, Bebizão. Tenta focar o rosto. Porque tinha muitas fotos do corpo inteiro, mas muito longe. Então, tenta tirar bem o rosto mesmo, né? Pra ficar uma coisa bem visível. E após o ritual, você vai receber uma mensagem personalizada. Dessa vez, como é um trabalho de Exu, a gente não vai abrir pra perguntas, né? Sim. A orientação vai vir depois, de acordo com o que foi o trabalho, né? Isso mesmo. Então, eu convido todos pra participar desse trabalho de abrir caminhos. A gente teve o ritual da prosperidade no final do mês passado. E muitas pessoas, né, Bandinha, já conquistaram seus objetivos. Porque as pessoas estiveram lá com fé, né? Eu falo que a fé é tudo, né, meu príncipe? Eu fiz aquilo com muita fé, com muito amor, muito, muito, muito amor mesmo. Mas o retorno que tá tendo, depois de quatro dias depois do ritual, tem pessoas que já... Nossa, são coisas boas, dizendo coisas boas. O meu trabalho, eu foquei muita fé, foquei amor, foquei dedicação. Mas a fé daquelas pessoas, você via ali todo mundo vibrando, todo mundo com muita irradiação. Na hora do ritual, a gente conseguia ter acesso nessa... Foi muito forte. Você não tem noção da energia, porque foi uma corrente de todos ali, com a mesma energia, com a mesma vibração. Então, foi muito importante. E o de Exu não muda muito. Tenta naquele momento focar o que realmente quer e trabalhar na tua fé. Porque a fé, ela acelera o caminho e faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Esse de Exu a gente vai realizar numa sexta-feira, oito da noite, né? Isso. Até para pedidos das pessoas que acham que no início do final de semana é muito mais fácil. Sim, para descansar tudo, né? Descansar e tudo mais, né? Isso é muito bom. Então, e aquelas pessoas que não assistiram, mas que participaram, enviaram a foto, também tiveram o mesmo retorno, né? Sim, porque foi... É, a preocupação era essa, né? Ah, eu não vou assistir, mas a minha foto só... Gente, eu vibrei em cada foto ali. Até mesmo tem pessoas que não deram para mandar foto, trabalhei no nome. O nome eu redobrei ainda, tá? Onde eu pus a evidência mesmo, para focar tudo. Então, vamos continuar nessa corrente aí. Mas com esse trabalho agora de abrir caminhos, as fotos vão ser essenciais. É precisa. É obrigatório, quando você adquirir, já enviar a foto. Sim, eu preciso das fotos, porque quando é presencial, você vem até a mim, eu vou limpando o chakra, né? No caso, a foto é essencial. Por mais que eu tenha evidência, são 300 pessoas. Então, a foto ali, para mim, já ajuda muito. Então, a foto é mais para me facilitar, né? A médium vanda, tá? Então, eu preciso das fotos. É só pedir confé que a sua vida vai mudar.